Salve, salve rapaziada! Salve, salve família feliz! Aqui o moleque feliz, o tal do Beto Brasil, tamo aqui ó, no Borvão, é, que é onde a gente tá, estamos aqui na balança aqui, Resende, galera, é, já agarradinha aí? E agora? Agora fazer o remanejo da casa, aí ó, mais um aí, aqui é cheio, aqui é cheio, né, balança de Resende aqui, quem não conhece a balança de Resende, entre eixo aí pra variar, né, sempre, aqui não escapa, aqui não escapa, se caiu nessa aqui, a malandragem é grande aqui, viu, então galera, enfim, o que aconteceu? Deu um entre eixo aqui, já comuniquei a empresa, né, a empresa, é, já tá tomando as medidas cabíveis aí, as providências, aquela coisa toda ali, né, vamos fazer o remanejo de carga aí, já vai contratar o Echapa pra fazer esse trabalho aí, né, e eu vou falar um pouco pra vocês, mais ou menos aí, eu vou tentar falar um pouco pra vocês como que funciona aqui essa questão de, de, de ficar na balança, né, vamos, vamos ali pra dentro ali, que aqui é fora a zoeira, é muito grande, aqui a gente vai ali pra dentro ali, E aí eu vou tentar falar pra vocês um pouco aí, de como que funciona isso aí Então pessoal, aqui dentro tá melhor pra gravar, que lá fora é um, entre e sai de caminhão, né, uma barulheira danada, que ninguém consegue entender nada Aqui dentro tá melhor pra nós gravar, e vamos lá, eu vou tentar, né, explicar como que funciona aí essa questão da balança, não sou um expert nessa área Eu sempre digo aí que eu sou um eterno aprendiz, né, em tudo, na profissão aí, eu tô sempre em busca de, 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 novas informações aí Então, junto com vocês a gente vai crescendo aí, nesse meio, nesse ramo aí, nessa profissão caminhoneiro Enfim, o que eu entendo, né, o que eu entendo da balança, e o que se resolve, né, o que sempre deu certo Primeiro você tem que estar atento nas rodovias, as placas, né, sempre vai ter a placa de, de, indicando a balança, tá, pesagem obrigatória Caminhão, ônibus, é, sempre vai ter uma placa lá, é, indicando que é a pesagem obrigatória Se você não prestar atenção nessa placa e passar direto, já é identificado como furo de balança Já aconteceu comigo uma vez, numa empresa que eu trabalhei na época do Tomatão Mas aí eu parei, voltei lá e conversei, não sei, não sei se relevar a situação, porque eu parei e voltei lá Mas não deu nada, não sei se meu patrão pagou, sei que, ah, não chegou nenhuma informação pra mim depois do acontecido, né Talvez pelo fato de eu ter parado, voltado lá e conversado, justificado e tal Até me propus a, a repesagem, né, só que eles falaram pra mim que, não, já passou, já, o sistema já identificou Agora não tem mais jeito, vamos ver o que que dá aí Mas aí eu não sei se eles relevaram pelo fato da câmera pegar eu parando, indo lá e tal, não sei, né Porque isso aí tudo tem uma análise, vai pro sistema, mas o sistema já não é, o sistema não passa por pessoas E vai ter aquele processo ali e tudo, né Então talvez eles relevaram Mas a gente tem que estar bastante atento a isso, porque, por exemplo, uma balança dessa aqui Essa balança de resende, ela é uma balança muito enjoada, muito enjoada mesmo Todo mundo que trabalha na rodagem aí, que faz essa região aqui, conhece essa balança Essa balança é chata, é muito chata mesmo, sabe, não tem acordo É um pessoal que, que não, então assim, se você pega uma balança desse tipo aí, numa situação dessa Não tem acordo, sabe Então, e tem balança também que não tem nem como você parar, estacionar e voltar não, né Por exemplo, essa aqui, não tem lugar pra você estacionar Você passou dela, já deu furo, já era Não tem onde você parar lá na frente, não tem acostamento, tem nada, então Enfim, mas beleza, você viu a placa, você já entra logo Vai passar, tem a velocidade, tem de 40 por hora, tem de 50 por hora, tem de 60 por hora Tem umas de 80 por hora Então assim, vai variar a velocidade Você presta atenção na placa que vai estar de velocidade permitida ali Tem umas de 5 por hora, tem umas de 10 por hora, né Que as entre-eixos geralmente são de 5 a 10 por hora, né, as entre-eixos Essa daqui, ela é 10 por hora, né Então assim, você vai passar na primeira Tem a primeira, na hora que você entra ali Você sai da rodovia e entra pra balança Já tem uma primeira balancinha ali Já tem uma velocidade ali de 50 ou 60 por hora Você vai passar de acordo com a velocidade Não pode passar nem mais nem menos pra não dar erro, né Pra não correr aquele risco de... Então assim, se naquela primeira ali Você vai passar Se naquela primeira der tudo certo Já tem um sinal em cima Você vai ver um sinal, tipo um semáforo Com a setinha indicando pra você sair É rodovia, vai estar escrito rodovia Ou simplesmente a seta Pra você sair pra rodovia Se identificar algum erro ali Ele te joga pra repesagem Vai te jogar pra pesar de novo Aí você vai passar Que vai cair na balança ali De 5 ou 10 km por hora Dependendo de cada balança Aí você vai passar Tem que passar de acordo com a velocidade Se tá pedindo 5 km por hora Você tem que passar 5 km por hora Sabe? Só na marcha lenta ali Devagarinho Deixar o caminhão indo Só na marcha lenta Porque se você passar um pouco acima da velocidade Ele já dá jacuzzi lá Já não pesa direito Então Tipo assim Tem que passar mesmo em cima da pedida certinho Aí ali Você passou nessa segunda balança aí Se realmente Se nela ali Não identificar erro Ela vai te jogar pra rodovia Que as vezes a primeira balança Você passa um pouco acima da velocidade Ou alguma coisa e tal Não identifica Joga na segunda balança Na segunda der tudo certo Você vai pra rodovia Se não Vai aparecer a luzinha indicando Pra você entrar pro pátio Aí meu amigo Aí no pátio é que é a história Aí você vai ter que ter paciência E lembrando galera Que assim A partir do momento Que você passa na balança E dá Identificado o excesso Tanto o excesso entre eixo Quanto o excesso de peso A multa já é gerada Disso aí você não escapa Entendeu Não tem Não adianta você vir E organizar Essa é uma dúvida Que muitos de vocês iniciantes Devem ter Se é gerada a multa ou não No ato da pesagem ali Se identificou o excesso Tanto entre eixo Quanto de peso bruto total A multa já é gerada Não tem escapatória É fatal isso aí Se você é um funcionário da empresa Você desce Você vai descer Com o documento do veículo A sua identidade A sua CNH E a nota fiscal do produto Que você está carregando Você vai caminhar até lá No guichê Vai apresentar os documentos A nota fiscal Eles vão emitir um ticket E vão te falar o que está errado Se é entre eixo Se é peso bruto Excesso de peso bruto Né Eles vão te falar Eles te falando O procedimento O que você vai fazer Entrar em Quieta Cala a boca Você vai entrar em contato Com a empresa Você vai entrar em contato Com a empresa ali E vai ver qual o procedimento Da empresa Geralmente a empresa vai Se for um excesso de peso Ela vai Ela vai acionar o chapa Que geralmente as empresas Já tem chapas contratadas Ali na região Ou vai te autorizar Você tirar E sacar algum dinheiro Para pagar o chapa Para fazer o manejo Vai contratar um look Se for preciso Vai contratar A mão de obra Que for preciso Para fazer o remanejo Da carga Se for o caso De um excesso De excesso entre eixo A mesma coisa Você vai entrar em contato Com a empresa A empresa vai mandar o chapa Para remanejar a carga Se for um caminhão Que tem bichigão Tipo as Vanderleias Você vai conseguir Regular o peso ali Sem precisar chamar chapa Nem nada Você vai regular Nos bichigão ali Vai passando Na balança Até As vezes você regula O bichigão Você dá uma volta Na balança Não dá Vai dar entre esse Dá uma outra regular Você vai regulando Ali no bichigão E vai passando Na balança Até quando libera Se você for autônomo Né Se você for autônomo Aí é com você A situação Você e o cliente Ou você e o fornecedor Né No caso onde você carregou Se você for um cara autônomo Você vai ver Se for uma coisa Que você quis Carregar o excesso de peso Aí é toda coisa É tudo com você Não adianta você entrar Em contato com o fornecedor Não adianta você entrar Em contato com o cliente Você aceitou A carregar Então você vai arcar Com toda a despesa Chapa Para tirar o excesso de peso O armazenamento Todo o prejuízo Vai ser seu Porque você aceitou Carregar o excesso de peso Por isso que não é bom Você como autônomo Carregar o excesso de peso Às vezes te dá mais prejuízo Do que você Carregar ali o peso certinho E passar de boa Né Você vai Não vai ter perca Agora se for O caso De O cliente O fornecedor Chegar Não leva esse excesso de peso Você fala Não Eu não vou levar Vai dar excesso de peso Vai ficar na balança Não leva aí E tal Que nós vamos dar um jeito Nós dá um jeito Aí beleza Passou Ficou na balança Você vai entrar em contato Com o fornecedor Aí já não vai ser Você que vai resolver Você vai entrar em contato Com o fornecedor Falei que ia agarrar Agarrou Tá assim 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 Vou precisar de chapa Vou precisar disso Daquilo E aí Vocês vão entrar Você vai entrar em contato Em acordo Você e o fornecedor E tal Aquela coisa toda Ou direto com o cliente Que as vezes o cliente Também pede Para trazer o excesso Não Pode trazer o excesso Que se você passar Beleza Se não Gente Mas assim Eu não recomendo Eu não recomendo Gente Andar fora da lei Tá Tenta Você que vai começar Como autônomo Tenta andar Dentro da lei Tá Não force a barra Porque pode ser uma coisa Que te prejudica Não só ali financeiramente Mas moralmente As vezes As vezes você Fica ali com o nome sujo Na transportadora Fica com o nome sujo Na seguradora Por causa de bobeira Entendeu Então assim Porque você como autônomo Os pontos Que der multa Qualquer tipo de multa Os pontos Vai para a sua carteira Para a sua habilitação Então essas coisas Vai te prejudicando As vezes O que você gasta Ali de mão de obra Ali Não paga o custo Do frete Então assim gente Procura andar correto Se o cara vai te oferecer Um excesso As vezes o cara Carrega o excesso Ali para ver Se garante um pouco mais No valor do frete Então você Ah mas Por que o cara Carrega o excesso Para isso Porque se ele conseguir Ficar fugindo Das balanças Ele vai faturar Mas se ele cair Vai aquele faturamento Todinho vai ficar ali Então não compensa Sabe É uma coisa Que você vai estragar Seu caminhão Carregando excesso Você vai ter gasto Com manutenção Você vai ter que correr risco Com a PRF A PRF pode te parar Aplicar uma multa Pior prender seu caminhão Então gente Procura andar sempre Na lei Isso não Não justifica Sabe Você Ah eu preciso pagar A prestação do caminhão Eu preciso isso Preciso aquilo Isso não justifica Então galera É isso Tá A balança É mais ou menos Isso aí É Pra quem é Da empresa Faz um procedimento Pra quem é autônomo É outro aí Do jeito que eu Falei pra vocês Eu espero que tenha ficado legal Tá Você que Que tá começando Na profissão agora É Que às vezes tinha medo Dessa situação de balança aí Espero que você tenha Eu tenha conseguido É Te ajudar de alguma forma Com esse vídeo aqui Tá E pra quem já tem experiência No trecho Eu sempre falo aí Compartilha sua experiência Aí nos comentários aí Deixa no comentário Alguma dúvida Que ficou Que você assistiu Que eu falei errado Alguma coisa Tá Críticas construtivas Serão mantidas Nos comentários Críticas destrutivas Vai ser apagado No ato Na hora que eu leio A crítica ali Que for destrutiva Eu já vou apagar Então não espere Resposta na sua crítica Tá Que se for destrutiva Já vai Ninguém vai ler Eu já vou apagar direto Beleza Então galera Essa é a família CVB Esse é o moleque feliz Aqui aguardando Pra gente Resolver aqui Vou aguardar agora O posicionamento ali E nós já Vamos estar Dando linha na pipa Novamente aí Falou galera Tudo de bom galera É Não patiu Não moleque É feliz Os pezinhos aqui Não viu não Falou galera Tamo junto Aquele abraço Tudo de bom Tchau Tchau Tchau